Música Música E aí, gurizada. 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 Obrigado. 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 Muito bom. Obrigado. Vem cá. É roxo. É azul. Essa aqui é azul. É a mesma coisa. Mentira que é essa coisa. É a mesma coisa. Só é daltônica, Rafaela. Mas pra mim essa aqui também é azul. É azul e o ar. É o royal. É o bicho dele. Tá bom? Calma aí. Vai precisar roxa. Não tem o meu pai? Eu queria que o meu pai... Acho que o pior é que não pode? Põe a roxa. É roxo, é roxo, é um roxo. Não, não é igual. Vamos dar um abraço, né? É roxo, roxo. É igual, é igual, é igual, é igual. É igual, é igual, é igual, é igual. É igual, é igual, é igual. É igual, é igual. É igual, é igual. Sim. Tchau, tchau. 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 Acabou. 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 Não tem tempo. 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 não tem tempo.